Bom dia, queridos irmãos! Hoje eu vou falar com vocês sobre um só versículo do Evangelho do dia. O Espírito da verdade darei testemunho de mim e depois vos também darei testemunho. João 15, versículo 26. Nesse versículo de hoje, duas coisas me tocou. A primeira foi que o Espírito Santo aqui é chamado Espírito da verdade. Foi esse Espírito da verdade que ajudou aos apóstolos de ver a verdade. Foi esse Espírito da verdade que ensinou aos apóstolos a acolher a realidade das suas vidas. Ele ajudou de acolher a verdade que o Cristo morreu e ressuscitou. E ainda mais, os apóstolos vão receber a coragem de proclamar essa verdade ao mundo inteiro. Em duas semanas, vamos celebrar Pentecoste. Nós precisamos mais que jamais do Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ele pode nos ensinar o que é a verdade. Pode nos mostrar os lugares das nossas vidas onde tem mentiras. Irmãos, hoje é um dia para pedir esse Espírito. Espírito de Deus, Espírito da verdade, quero te acolher. Vem me mostrar a verdade. Vem abrir meus olhos, meu coração. A segunda coisa que me tocou foi esse parte, o depois do testemunho do Espírito, é nossa vez de dar testemunho de Jesus. Não só alguns que falam bem, que têm o carisma de ensinar, de falar, mas todos nós temos uma chamada de dar testemunho de Jesus. Como? Testemunhar, para mim, quer dizer anunciar ao mundo que Cristo morreu para amor, para amor por nós, por você, por o mundo inteiro e ressuscitou. Dizer essa mensagem ao mundo pela nossa palavra, mas também pelo nosso silêncio, nosso trabalho, nossa maneira de trabalhar, de olhar, de cuidar, o dia inteiro pode ser um testemunho. Mas eu acho só a uma condição, permitir ao Espírito de Deus de passar na frente. Padre Pierre, ontem, nos recordou a frase de Serafim de Serof, A finalidade da vida crista é adquirir o Espírito Santo. Que esse seja também o nosso objetivo de hoje, adquirir o Espírito Santo e deixar ele guiar meu testemunho, minha vida. Amém.